Mas tão alto, que eu deixei a coisa que eu tinha intenção de fazer de lá e de jeito a outro caminho. Por causa de uma palavra, uma palavra que ele pronunciou a Deus em meu favor. Senhor, guarde meu filho. Deus me guardou. Porque talvez aquilo que eu ia fazer, eu não podia nem ter chegado ao fim, talvez nem estar aqui para falar do mundo de vocês. Mas o valor de um pai que ama, que cuida e que quer ver o melhor do que seu filho, fala mais alto no meu coração. E eu tive que desviar do caminho, que eu estava para fazer algo terrível e voltar para o outro caminho. Não digo que foi fazer uma coisa super boa não, mas aquilo que está vendo um perigo para a minha própria vida, não aconteceu. Por quê? Por causa da voz de um pai que quer ver o seu filho. O pai nunca esquece o seu filho. Ele possa fazer as maiores engravidões como este fez aqui no capítulo 15, Lucas. Mas ele não esquece. Aquele pai certamente passava horas na janela olhando para o seu filho. Ou melhor, para ver o seu filho voltando. E não acontecia nada. Mas um dia, aconteceu. Como existe esperança em tudo na vida, e como a Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal, este dia, diz o versículo 20, seus olhos pensaram nos olhar para aquele caminho. Ele viu o mal da ausência sentida terminar. Pois o filho, maltratado pelas circunstâncias da vida, vinha se aproximando da sua casa. E levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, diz o versículo 20, viu o seu pai. O rapaz estava longe, mas o pai viu. Ele podia ser um homem que já, né, um pouco velho, precisava de um óculos. Ah, mas o andar do seu filho, o jeito do seu filho, o pai sabia. E a Bíblia diz que ele olhou, e viu, e se moveu em íntima compaixão. Sabe o que é compaixão, velho? Aquela coisa que vem lá aqui dentro de nós, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e no beijo. Isso é amor, isso é cuidar, isso é interesse daquele pai para o seu filho. Naquele momento, certamente, ele esqueceu da engravidão daquele seu filho, que abandonava o lar e saiu para os seus caminhos. Mas o seu coração ficou jubiloso, cheio de alegria, e ele correu. Podemos dizer que aquele homem, já era um homem um pouco velho, um pouco cansado da vida, mas ele correu, por quê? Por causa do amor no coração, que ele tinha para o seu filho. Aqui na palavra, o meu Deus dizia para nós. Mas o pai disse aos seus cérebros, trazê-lhe pressa o melhor vestido, põe nele um anel no dedo, e põe um alvaro sapato nos seus pés. Quando aquele pai morou e pediu o seu filho, é o momento do regozijo, e mesmo porque um pai normal, jamais guarda a dor do seu filho, ou filha. fica triste às vezes pelo descaso, pela desobediência, pela falta de companheirismo da vida, que deveriam ser gratos por Deus, através daquele pai, o haver colocado no mundo. Às vezes eu coloquei isso. aí vem o versículo 22, mas o pai disse ao seu cérebro, trazê-lhe pressa o melhor vestido, e põe-lhe um anel na mão, e um sapato nos pés. Aquele pai não foi pródigo, mas ele mostrou todo o amor, a bondade, resistente no seu coração, dando ordem para que o jovem fosse vestido, e enfrentar-lhe a desfalação. Também que uma grande festa pudesse ser realizada, e todos se alegrassem por aquele retorno, que para ele era o mais importante de tudo, naquele momento. Mais uma dor no coração guardava aquele pai. Bom, mas depois de uma dor no filho mais jovem, desistir e sair, agora mais uma dor estava guardando o momento certo, para chegar ao coração daquele velho cansado. O filho mais velho chegou. Chegou e o gostou daquilo que via, e interpelou seu pai de forma irada, é o que diz a palavra de Deus. E ele nem quis entrar na sua própria casa. Nem quis entrar na sua própria casa. E novamente aquele coração chorava pela rebeldia do outro filho. Talvez eu não lembrei que aquele pai precisava do apoio do filho mais velho, não? Para juntá-lo na recepção daquele que estava perdido, e agora foi achado. Mas ele encontrou o que daquele outro filho? Mais uma dor, mais um peso no seu coração. Aos insultos daquele filho, e sofrido no seu coração, aquele pai respondeu com todo amor, dizendo no versículo 31, você sempre está comigo. Veja o versículo 30, e mostra a feira no interno. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a provazenda com as meretrizes, matassem o desejo selvado. Isto foi o que o filho mais velho foi o pai. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são duas. Quando o filho está com o pai em casa, tudo é dele. Ele tem liberdade plena, completa e total, de entrar e sair no momento que ele quiser, pegar aquilo que ele quiser, abrir a geladeira, ir no fogão, é tudo dele. Foi o que o pai tentou passar para o filho. mas não havia compreensão daquele coração filial. Imagina o coração paternal. Mais um baque para aquele homem. o pai em casa.